Ah, o que esse menino tem? Porque ele me faz tão bem assim demais Sei que às vezes a gente tem um jeito difícil, atroz e briga demais Eu sei, sei Que o bom do amor não se desfaz De tudo o que passou, são marcas que você deixou em mim, rapaz Mas, mas Nem tudo na vida é paz E meio sem jeito assim A gente corrige o fim e volta atrás Ah O que esse menino tem? Porque ele me faz tão bem assim demais Sei que às vezes a gente tem um jeito difícil, atroz e briga demais Eu sei 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 Que o bom do amor não se desfaz E tudo o que passou, são marcas que você deixou em mim, rapaz Mas, mas Nem tudo na vida é paz E meio sem jeito assim A gente corrige o fim e volta atrás Que o bom do amor não se desfaz Eu sei Brasileiro a Deus, vocês vão continuar sendo capazes de amar um ao outro e fazendo-o feliz um ao outro. Viva o novo casal, uma salva de palmas. Essa vocação tão rica de serem colaboradores, cooperadores de Deus na criação, constituindo uma família, que não é qualquer família, é a família que tem o amor de Deus como barco, e a família cristã. Bom dia, vamos lá. Eu tenho certeza que eu estou fazendo isso certo, que está casando com você, que foi uma família com você, e espero sempre que tenha o seu lado.